O review tá acabando já de hoje, nossa, tô com uma figura aqui de 10cm pra fazer review, tá? Vamos lá, tá? É o Skyrim Rainer, ele foi lançando a coleção do McDonald's de 2019, tá? Eu consegui adquirir ele. Essa versão aqui que foi, né, que teve o... Eu consegui ver, né, que tem o capacete, né, o capacete dele, né? Ele é o filho, né, do Nedor, do... O Nedor é o Nedor da Gilverley, né? Filho da... Da... Da Leia, do Han. Ele é bem solo, né? Já consegue ver, né, que o capacete dá com uma racha doida, né, aqui no começo do filme. O sábio de luz dele, eu sábio de luz dele, mas tá... Tá aqui em casa. Mas a gente pode limpar, um dia eu vou limpar. O... Esse visual tá bem bonito, né? Aqui o Canon Han. Aqui atrás, né. Aqui atrás, né, ele vem com... Ele incendia, mas eu não sei se acende ainda. Não sei se acende. É o... O Sif, né, um... Não, é o Story Tupper. É o Sif Tupper. É um Sif... Um... Ah, eu disse que nem explicava o meu filho direito. Foi um... Uma classe, né? Um... Uma nova... Uma nova... Uma nova ordem, né, de soldados Story Tuppers. É... Pro Papaltini do... Papaltini, né? Mas só de cor vermelha. E pra vir daí mais figuras de ação mesmo. A Hasbro tava querendo vir ler Disney do meu Hasbro. E... Aqui, ó. Do Megidormats. Peraí, então é isso. Deixa o like. Esquiva o canal onde você...